Galerinha, vamos aí, aquecimento de sexta-feira, tá? A gente vai fazer dois Tabatas, um Tabata específico para mobilidade, tá? E um de ativação. Então, Tabata de mobilidade, a gente vai fazer o seguinte, um round de shoulder to floor, tá? Um lado direito, outro round do lado esquerdo, tá? Na sequência, straddle, stretch, tá? E puppy pose. Esse é o Tabata inteiro de mobilidade. Na sequência, um Tabata de ativação, tá? Quatro movimentos, primeiro é o lunges com twist, tá? Avanços com rotações de tronco. Na sequência, core squat, depois push-ups e kettlebell swings, tá? Esse é o segundo Tabata de ativação. Galerinha, sexta-feira a gente vai direto para o odd, tá? Então, odd por tempo, o menor tempo possível. A gente começa com dois KM de corrida, perfeito? Na sequência, sessenta push-ups, depois quatro e trinta movimentos de box step-ups com dumbbell, tá? E quinze Devil Press. Então, uma única vez, um shipperzão, começando sempre com a corrida aí, ok? Bom treino a todos! Tchau! 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 Tchau!